Pessoal, depois das manifestações, da coleta de assinaturas, da militância, da vencer toda a obstrução da oposição dentro da Comissão de Constituição e Justiça, conseguimos aprovar a PEC nº 410 e que agora é a PEC 199 em relação à prisão em segunda instância para transformar recurso extraordinário, que é aquele feito com o Supremo Tribunal Federal, e recurso especial, que é aquele feito com o Superior Tribunal de Justiça, em ação recisória. O que significa que o trânsito em julgado acaba na segunda instância. Ou seja, nós conseguimos juridicamente construir um caminho que não fere a cláusula pétrea. A cláusula pétrea diz que ninguém será culpado até o trânsito em julgado. O que nós fizemos? Não mudamos o conceito de culpabilidade, nós mudamos o conceito de trânsito em julgado. Agora, em vez de parar no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, acaba o trânsito em julgado, se dá na análise das provas que acontecem na segunda instância. Agora a gente precisa manter a pressão, a gente não pode deixar de ser vigilante, porque esse assunto pode cair no esquecimento, não acabou, precisa ter a formação da comissão especial, aprovar na comissão especial e aprovar no plenário. E para isso a gente precisa manter a pressão. Não vamos achar que está a ganho, não vamos achar que está tudo certo, porque se perder pressão, perde voto. A gente teve uma vitória muito grande, muito folgada, mas a gente ainda precisa da pressão de vocês. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí, compre um livro que está muito marulho.